Era domingo por volta do meio dia, quando o cidadão todo pomposo aqui chegou, neste exato endereço onde nós estamos, Rua Turmalinas, ali ó, se vocês se lembram, era a antiga delegacia municipal. Aqui, um bar, bar esse, que aos finais de semana fica bastante movimentado. Ele chegou ali, o Douglas vai mostrar pra mim, ó, exatamente aqui e parou o seu veículo, já no meio da rua, já não estava nada certo, né? Observe que ao descer do veículo, o veículo começou a descer. Ele, na intenção de parar o mesmo, ao invés dele frear, ele acelerou o veículo e terminou como tudo isso aí que vocês estão vendo nesse vídeo que estamos mostrando agora. Bateu numa moto, subiu em cima do outro carro, foi uma bagaceira danada, rapaz. É, tudo isso acontecendo em pleno mente. Mas agora pra nós aqui, folgado o camarada aí, né, rapaz? Será que ele ia deixar o carro no meio da rua pra vir tomar uma aqui no bar? E tudo indica que ele se atrapalhou ali por ser um Corolla, possivelmente automático, ao invés dele frear, ele acelerou. E aí fez o que fez. E mais uma vez, vocês estão acompanhando no vídeo que está sendo mostrado. Domingão, né, coisa de tarde, chegou aqui como dono da verdade e, ó, o bar está aqui, né? Hoje, fechado, mas aqui, final de semana, rapaz, todo mundo veio pra cá tomar umazinha. Quem gosta, né? Quem não gosta? E a moto estava exatamente estacionada aqui e o veículo que ele chegou a quase subir em cima estava estacionado onde está o nosso carro ali, né? Situação que chamou bastante atenção, até porque, mais uma vez vou mostrar. Veja que o cidadão, obviamente, que ele iria deixar o carro bem aí, ó, no meio da rua, pra descer e tomar uma junto com o parceiro. E aí, meu amigo, aconteceu toda a presepada que nós mostramos para o telespectador do programa Sorriso Acontece. É pra acabar, né? Toda essa ação foi registrada por essa câmera de um estabelecimento comercial localizado aqui ao lado. Prejuízo muito grande. Agora, o rapaz aí deve estar pensando dez vezes, né, agora, né? Antes de parar o carro no meio da rua. Hã? Tá pensando, né? Prejuízo. Vai doer no bolso, vai ter que pagar todo mundo. Assim que é, meu amigo. Assim que é. Se tivesse correto, tivesse parado no estacionamento certo, como manda a lei, eu garanto que nada disso tinha acontecido. Mas quis fazer diferente. Resultado é todo esse aí. As imagens são de Douglas Calista. Eu sou o Jó Cade Souza, pra TV Cidade Verde. Oh no, 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 oh no Tchau.